Atletas brasileiros entre 15 e 18 anos estão disputando os Jogos da Juventude em Nanquim, na China. O repórter Leandro Alarcón entrevistou pela internet Bruno Spinelli, que representou o Brasil na China, na modalidade salto com vara. Ao todo, 97 atletas brasileiros disputam os Jogos Olímpicos da Juventude em Nanquim, na China. Entre eles, o Bruno Spinelli, que ficou em sexto lugar na competição de salto com vara. E a gente vai conversar com ele agora pela internet. Olá Bruno, tudo bem? Como é que foi a sua experiência aí nos Jogos? Tem mais de 200 países aqui, que você consegue ver várias culturas, vários estilos de vida. Então é impressionante mesmo. Acho que em outro lugar você vai conseguir ter essa experiência. E Bruno, qual é a sua expectativa para as Olimpíadas de 2016 aqui no Rio de Janeiro? Acho que vai ser bem difícil conseguir a vaga para 2016 aqui na Olimpíada, mas não é possível. Vou atrás da vaga, mas creio que vou estar mais bem preparado para 2020, Tóquio, onde eu vou ter meus 23 anos. Além de você, outros atletas, outros 90 atletas brasileiros estão disputando jogos aí na China. Eu queria que você falasse como é que tem sido a experiência que você tem sentido dos outros atletas, sua, em relação a toda essa movimentação de Olimpíadas, essa experiência internacional que vocês estão tendo. Você está andando aqui e a gente já vê seus adversários, você vê todo mundo das provas. Então é bem interessante mesmo, é bem legal. Já é uma preparação para as Olimpíadas que você vai disputar no futuro, né? É, é uma preparação, porque aqui eu acho que, pelo que eu fiquei sabendo, que passaram para a gente, a vila aqui é como se fosse de uma Olimpíada adulta mesmo, sabe? Então acho que é como se fosse uma Olimpíada mesmo, cara. Obrigado, Bruno, pela entrevista e parabéns pela sua participação aí nos jogos. Valeu, obrigado.